muito bem eu sou o Lucas Valentim você tá assistindo pingando óleo hoje eu vou mostrar esse carro do Jean aqui que meus amigos que coisa mais linda na estrada rodando carro o perfeito maravilhoso para vocês aqui no canal clica aqui na descrição pingando óleo.com.br eu fiz esses bonés aqui para vocês ó baratinho para vocês curtirem aqui o canal e ó já fiz ele preto que é para você poder pegar com a sua mão suja mexendo no carro boneco passa disfarçado por todo mundo bonezinho feito com carinho aí para vocês e não deixa de se inscrever né galera olha a gente olha quanto carro legal que eu tô aqui para mostrar para vocês eu fico me infiltrando nos grupos de WhatsApp para poder trazer esses conteúdos aqui para vocês então É isso aí um grande abraço para todo mundo aí valeu. E aí cara prazer. Prazer Lucas obrigado aí por parar um pouquinho o seu churrasco. Imagina cara é um prazer imenso. Para mostrar esse carro aqui que cara chamou muita atenção de todo mundo. Ah cara, obrigado. Por que que chama tanta atenção? Cara, esse carro, por que chama atenção? Porque esse carro aqui, o que acontece? Ele ficou famoso porque no disco do Zizitop, na capa do disco dele, tem um carro que é igualzinho esse, bem na capa, chama Eliminator, o disco do Zizitop. E aí todo marmanjo hoje passou por essa capa. É, todo marmanjo igualzinho um Hockey Room passou por essa capa. Mas conta pra mim, que carro é esse? Esse é um Ford 1934, três janelas, porta suicida. Por que a porta suicida? Porque ela abre ao contrário, vou até mostrar aqui pra você. Que demais. Eita, tá travado, peraí. Ela abre ao contrário, só tá meio bagunçado aqui, mas nós já dá um jeito já. Ô Diego, como que você pegou esse carro? Como que esse carro veio parar na sua mão? Você tava atrás de alguma coisa assim? Cara, é assim, eu gosto de carro antigo faz o que? Uns 20 anos, mais ou menos. E aí eu sempre tive na minha cabeça que eu queria um carro da década de 30 ou na década de 40. Aí o que aconteceu? Primeiro apareceu o Chevrolet, 1940, que eu tenho. É um vermelho, cupê. Ah, você já tem outro então? Já tenho outro. E aí eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça, né cara? Da década de 30, que é o que eu mais gosto, o 32, que é o ícone do Hot Rod. E aí há três meses atrás, esse carro apareceu anunciado e um amigo meu falou pra mim assim, Gia, olha o que apareceu aqui, cara, anunciado. Falei, putz, esse carro tem que ser meu. Apareceu anunciado tipo Mercado Livre? É, apareceu no Mercado Livre. É um cara que vende carro antigo lá do Sul. Que legal. Aí ele falou assim, ó Gia, apareceu esse carro aqui, cara, eu sei que você gosta, não sei o que, vamos tentar fazer um rolo com o cara. Falei, tá bom. Aí chamou o cara, falou assim, ah, você aceita tal e tal e tal carro? Eu tinha alguns carros de negócio, né? E ele falou, ó, eu até aceito, só que esse carro aqui já tá sendo negociado com uma outra pessoa. É. Eu falei, puta, perdi o carro, né cara? Só que tem um negócio que eu tenho comigo, eu não sei se você conhece, chama A Lei da Atração. Pode crer. E aí eu falei, esse carro vai ser meu. Vai ser meu. E aí eu sonhei com o carro à noite. Aí chegou no outro dia, meio-dia. Cara, ficou doente pelo carro, né? Fiquei doente. Chegou no outro dia, meio-dia, o Renan me ligou, meu amigo. Ó, Gia, o Rubens aceitou seus carros lá pra fazer o rolo e o carro é seu. Falei, pode mandar trazer então. Aí o carro chegou, fiz algumas coisas no carro, né? Baixei um pouco mais a frente, troquei tampa de válvula, coloquei o scoop, tirei a tampa aqui de cima, porque os hot rods americanos, a maioria anda assim, porque esses motores são grandes, né cara? E esses motores esquentam muito. Então quanto mais refrigerado tiver, é melhor. Então você fez pouca coisa, ele já era mais ou menos isso que você queria, né? Eu não sei o que eu queria. Roda, você não trocou? Pneu não trocou? Não, roda não troquei, não troquei nada. Já tava praticamente pronto. Cara, sorte de pegar um carro, um projeto desse pronto sem ter muito o que quebrar a cabeça. É, eu não curto muito ficar fazendo carro assim. Então a maioria dos carros a gente pega semi-pronto, dá um tapa, né meu? E alguns vendem e alguns a gente se apaixona e acaba ficando. Cara, mas olha, o seu carro, com toda licença falar assim dele, é tipo falar da milha dos outros. Cara, é apaixonante. Ah cara, eu agradeço. Esse carro é legal mesmo, cara. É muito chocante, é muito bonito as linhas dele. E só tem dois anos assim, né? Que é o 33 e o 34. Ah, é? Olha aí que legal, muito interessante. Abre a porta aqui para a gente ver o interior dele, por favor. Olha os faróis, cara. Olha o tamanho do farol. até quase desproporcional, mas é isso que dá. Esse desenho lindo dessa frente, esse paralama com esse desenho de lábio, de bigode. Nossa! Sensacional, brother. Achou, que achado, né? É, carro pronto, tá vendo? Aí, que legal, ó. Peçaria pronto, tudo pronto. Tudo, tudo do jeito. Simples, né? Pouca coisa, sem muito, né? É, não dá para se esperar muito no carro da década de 30, né? Não, mas é o jeito que se monta os hot, né? Mas é os instrumentos normais, é óleo, é... gasolina, voltagem de bateria... Esses comandos aqui é o quê? Isso aqui é do ar-condicionado. Ah, legal. Tem ar? Esse carro tem ar-condicionado e direção hidráulica. Puta, que legal, cara. Agora, isso aqui atrás não é o banco da sogra, né? Não, não é o banco da sogra, aqui é um porta-mala normal. Esse carro não tem banco da sogra, não é? Não, esse não. É um porta-mala normal. Ah, janela minúscula atrás, né? É, janela minúscula. Muito bonito, cara. Muito legal. Isso aí. Muito interessante, parabéns. Obrigadão, cara. Que achado, brother. Obrigado mesmo. Agora, será que você pode dar partida para a gente ouvir o ronco dele ali um pouquinho? Opa! Com certeza. E, ó, os caras são os pinga-óleo de Indaiatuba, brother. Olha o nome dos caras. Os pinga-óleo, brother. Ronca gostoso, né? Nossa, bonito demais, velho. É. Olha lá. Nossa. Esse ar deve gelar bem aí, né? Ah, gela porque a cabine é pequena, né? Cabine é pequena, né? Cabine é pequena. Gostoso de estrada, né? Ah, é gostoso, velho. É que nunca acontece com esses carros. Não dá para acelerar muito. Porque eles não têm aerodinâmica como um carro normal hoje, né? Entendi. Para os paranômatos são muito grandes. Verdade. Mas começam a acelerar, eles começam a dar uma... Uma trepidada. Uma vibrada. Mas quem gosta de carro antigo anda 80 por hora, 90 por hora, que tá... Vai curtinho, de boa, né? E na cidade, cara? Como que eles comportam na cidade valeta, lombada? Cara, é um carro muito baixo. Tem que prestar muita atenção. Tem que tomar muito cuidado para... Para a gente andar. Então... Mas assim, cara, não pega em nada, não pega em lombada, porque o pneu tá bem para frente, né? É verdade. Então ele não pega. Mas o que ele tem de suspensão? Cara, a suspensão na frente é uma suspensão de Opala. Legal. Um coil over normal. E a suspensão traseira é feixe de mola. Entendi. Ô, Jean, muito legal, cara. Muito legal, brother. Ô, brigadão, cara. Obrigado. Obrigado. Parabéns, mano. Ô, obrigado. Obrigado mesmo aí por ter falado com a gente, por ter mostrado o projeto aí. Ô, imagina, cara. Muito legal. A gente se vê em umas próximas. E eu vim aqui uma outra vez no UCU Calil aqui. Ah, é? E eu acabei vendo essa picape. Ah, é verdade. Vamos falar disso daqui, mano. Acabei vendo essa picape aqui. Quase esqueci, mano. O que ele ia fazer com essa picape, cara? Ele ia catar essa picape aqui e ia colocar em cima daquele telhado lá, velho. Aí eu falei, não. Não vamos fazer isso daí, não, cara. Vamos montar esse carro aqui, né, meu? É verdade, mano. Vamos montar o carro. É pra vocês, né? Aí, o que acontece? Eu tenho uma mulher que é muito gente boa. Minha mulher também é apaixonada por carro antigo. Ela também tem o carro antigo dela. Falei pra ela... Sua mulher tem um carro antigo? Minha mulher tem um carro antigo, cara. Ah, então vocês gostam mesmo? Ela gosta bastante. Ela tem uma F1 1951. Ô, louco! É. Aí, mostrei pra ela o carro. Ela falou assim, meu, que carro legal. Vai fazer par com o seu. Nossa! Que louco! Ela que falou pra mim, vamos montar o carro. Falei, então tá bom. Então vamos montar o carro. Que legal! Então nós vamos começar a montar aqui com o Wilson Calil. São super gente boa. Os caras muito profissionais aí. E nós vamos acabar fazendo esse carro aqui, praticamente irmão gêmeo do 34. Só que é uma picape, né, Sebastião? É, essa é picape mesmo, né? É uma picape. Quando eu vim aqui uma vez, ele teve uma ideia de colocar um diesel nela. O que que você vai botar aí? Então, nós vamos colocar a mecânica dessa caminhonete aqui, ó. Ah, você vai colocar esse? É um V8, é um 272, mas é um 272 americano. É. Nós vamos colocar essa mecânica com o câmbio diferencial dessa caminhonete lá no Hot. Tá bom demais, né? Aí vai colocar também o ar-condicionado, elétrico. Olha que legal! Vai ficar bem bacana esse carro aí. Que legal! Interessante demais! Que dupla, brother! Nossa! Você vai deixar ele ratão ou vai pintar ele bonito? Não, vai pintar de preto igualzinho o outro. É! O que que eu vou manter? Vou manter aquele quadriculado de cima. Legal! Vou pintar as rodas de vermelho e o interior vai ser vermelho. Puta! Bem legal! É isso que vai ficar de diferente só. Putz, que legal, cara! Eu tô sempre aqui no Wilson, no Calil. Vou acabar mostrando aí. Posso mostrar? Pode, com certeza! Sem problema nenhum! Irado! Da hora! Parabéns, cara! Obrigado! Obrigado, cara! Grande abraço aí! Valeu! Obrigadão! Valeu!